O Arleu vai autorizar agora, ó, vai autorizar agora, é muito tricolor, autoriza o árbitro Bruno Arleu, hoje é dia de ficar louco da cabeça no Maracanã, Fluminense e Flamengo, jogo de volta na final do Campeonato Carioca de 2023. Ayrton Lucas, cruzamento, bola pra área, Marcelo evita essa bola de chegar no Pedro, mas dá contra-ataque pro Fluminense, Germán Cano, faz o drible pra perna esquerda, abre na ponta pro Keno, vai pra cima da marcação do Fabício Bruno, Flamengo já se recompôs, Keno tá ele contra quatro, toca mais atrás, Ganso de primeira no meio pro Germán Cano, bate, 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 Cano bateu de fora do Arleu, Santos em dois tempos, já experimentou, já incendiou a torcida, fio. Parabéns como o Cano, não é que ele muda a torcida, né, ele muda também a narração. O Marcelo não tem um quê ali, até o Ganso tem isso também, um passe normal do cara parece espetacular, né. É, a Trivela agora também, né, a gente vai aprender a analisar o Marcelo, né, que ele é, ó, o bolo já bateu rápido. Já batido, o Flamengo errou na saída de bola, o Fluminense bateu a lateral rápido, desde os oito minutos só da Fluminense. Marcelo faz o drible, puxa a perna direita, que bola, de esquerda pro Alexander, cortou pra bater, na trave! Na trave, o chute do Fluminense! A bola foi devagar, que jogada do Marcelo, o Alexander chutou de perna direita, nem é a perna boa, bateu na trave, escanteio já cobrado. John Aras pro Alexander, pro John Aras, cruzamento, cruzou mal, a bola vai direto pra fora. Lá pela direita recebe o Guga, vence embora o Fluminense, abre espaço, Ganso pro John Aras. É uma boa chance do Fluminense, passa do meio de campo, aqui na esquerda tem o Keno, o John Aras vai levando, segura. Abriu bola no Keno, pra cima da marcação, dois em cima dele, Keno, levou pra esquerda, foi no fundo, cruzamento! Salva a zaga do Flamengo em cima da linha! Passa do Keno, tá? Tinha dois na marcação, ele com a gingada de corpo, ele tira ali, chega na linha de fundo, cruza muito bem. Tinha o jogador do Flamengo sozinho na entrada da área, que botou a bola fora, e o Flamengo tá sentindo o momento, tanto que é Migué. Boa bola, boa recomposição do Keno, né? Me surpreendeu ali nessa recomposição, muito boa, também que passou batido ali pelo Gabriel. Bom passe do Marcelo. Marcelo domina e vem pro contra-ataque, olha o espaço que tem o Alexander, pra atacar, levando a bola, com a perna esquerda, vai-se embora, foi desarmado. Aí foi na bola, foi na bola agora. Chega o Ganso, ótima Ganso, com disposição, tomou a bola, deixou pro Keno, lá na direita tem o Guga, toca, toca, toca. Viu? Tocou. Aí tô no Guga, lá pelo lado direito, correu, apareceu por dentro o Marcelo, do lado direito, lindo drible, vai fazer um golaço! Que golaço! Que golaço! Goooool! Golaço do Marcelo! Explode, Maracama! Explode, Madrid! Explode o mundo inteiro desse craque espetacular do melhor lateral esquerdo que todo brasileiro já viu! E ele volta pro Brasil, e não é pra passar férias não, não é pra brincar não, é pra trucidar a marcação do Flamengo! Marcelo, Marcelo, espetacular, Marcelo! Sensacional, Marcelo! Um pro Fluminense, zero pro Flamengo! Mais uma vez, exemplo ruim. Não, foi irônico mesmo, tomou bem a bola o Keno, tomou bem a bola o Keno, vai pra cima da marcação do Fabrício Bruno, Keno, John Aras passou, Keno cortou pra dentro, acionou o Ganso de primeira pro Keno! Faz, 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 faz! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Faz o L, Maracana! Faz o L, Maracana! GOOOOOOOL! GERMAN CANO! Trinta é um minutos, trinta é um minutos, foi o suficiente pro Fluminense empatar a final aqui no Maracanã! Jogadaça, brilhante Keno, brilhante Keno, jogada perfeita do início ao fim! E aí assim, que me perdoem as pessoas que gostam das palavras, mas o Ganso deixa todo mundo sem, que passe! De perna direita, German Cano, 16 gols no Campeonato Carioca! 17, 18, 15 no Campeonato Carioca, 17 gols no Campeonato, no ano! Esse artilheiro imparável, é 16 que ele já vai fazer o terceiro, já tô falando! Ganso bate a falta, bola pela esquerda pro Marcelo, que espaço! O Flamengo, olha, o Flamengo voltou pro jogo, mas na defesa morreu! Marcelo, ginga pro lado, ginga pro outro, abre bola aqui na esquerda pro Keno, que jogada do Keno, tabelinha com o Alexander, finta do Keno, vai trazendo por dentro, dominou o Ganso, pro Alexander, linda jogada, que golaço, espalma, Santos! Eu vi um golaço saindo aqui no Maracanã! Keno, jogadaça e fintaça do Keno! O passe do Ganso, o passe do Ganso, a caneta do Alexander e o chute de direita pra defesaça do goleiro! Enfim, valeu todo mundo aí, vem escanteio pro Flamengo! Bola aqui pelo lado esquerdo, não pode levar gol! Cebolinha bateu escanteio, na cabeça da Fábio! Espetacular o goleiro Fábio! Ayrton Lucas vem com a bola, John Ares consegue tomar, toca na bola, bola espirra e sobra no Pedro! Pelo lado esquerdo, Gerson faz o drible pra cima, cruzamento de Trivela, Pedro de cabeça, saiu o Fábio de soco, falta em cima dele, vamos Fluminense, Marcelo bateu na área dividida, tá viva, o Felipe Melo ficou pedindo mão, Felipe Melo pede mão, a bola tá viva ainda com o Nino, abriu pro Germancano, solta aqui na ponta, pro Ganso, lado direito, Felipe Melo segue pedindo mão, recebe a bola no meio, erra o passe, erra o passe pro Felipe Melo, aí não, aí não! Contra-ataque é pro Flamengo, Cebolinha, Marcelo vai para o jogo pra tomar o amarelo, o Marcelo tá tomando o cartão amarelo pela desplicência do Felipe Melo, desculpa, o Felipe Melo não pode ser desplicente desse jeito, partidaça, tá fazendo um jogaço, mas assim, a não ser que ele tenha absoluta, mesmo que ele tenha absoluta certeza, certeza, mesmo que ele tenha absoluta certeza do pênalti, ele não pode, ó, pegou na mão do Fabrício Bruno, aí a gente vai pra aquela regra, né? Bate na mão, não bate na mão, pegou na mão do Fabrício Bruno, isso é óbvio, isso não é óbvio, bate na mão dele, aí você vai, ah, é pênalti, não é, e não sei o que, bate na mão no braço primeiro, bate, isso a gente vai descobrir depois, mas pegou na mão do Fabrício Bruno, isso é óbvio, e o Bruno Arreio tá vindo checar, ha ha, tá pintando o pênalti do título, tá marcado o pênalti no Maracanã, autorizado, Germán Cano, foi, devagar, correu, bateu, pegou Santos, Cano, olha o gol, 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 faz o El, Baracanã, truscida, estraçalha, detona, Germán Cano do Fluminense, ele faz gol de pênalti, ele perde pênalti, faz no rebote, ele faz gol de esquerda do meio de campo, ele faz gol de dentro da pequena área, ele faz gol em jogada ensaiada, ele faz gol de todas as formas possíveis, ele é Germán Ezequiel Cano Recalde, 16 gols no Campeonato Carioca, 18 gols no ano, o imparável Germán Cano, 3, 1, 2, 3 pro Fluminense, numa virada que vai construindo historicamente aqui no Maracanã, 0 para o Flamengo, o papai chegou, o filhinho fica quieto, 3 pro Fluminense, 0 pro Flamengo, olha o lançamento do Flamengo, bola na área, dividiu o Matheus França, entrou o cara, o cara bateu, Fábio! Espetacular, Fábio! Sensacional, Fábio! Histórico, Fábio! Que defesa sensacional! Fábio fica com ela lá atrás e dá um chutão de volta pro campo de ataque, vai disputar o Germán Cano, e ganhou o Germán Cano, eu tô falando, o Flamengo tá nas cordas, o Fluminense pode não só ser campeão, mas fazer uma goleada histórica aqui hoje no Maracanã, bola com o Alexander, pro Cano, que bola do Cano, pro Guga, faz Guga, faz Guga, bateu, cruzado, espalma, o goleiro, vai sobrar pro Alexander, olha o gol, olha o gol, olha o gol! É chocolate, é chocolate! GOOOOOOOL! Explode, Maracanã, no Alexander! Da Tite! Fica a Tite não! Fica a Tite não! Na volta, o papai cumpre outro jogo pra vocês, sem arbitragem não dá, é 4x0, é baile no Maracanã, tinha pênalti no meio do lance, o juiz não deu, Alexander, o Guga bateu, espalmou o Santos, o Santos era pra ter saído o gol do Guga, era pra ter saído o gol do Guga, no rebote, Alexander bateu de primeira, é 4x4 pro Fluminense, eu vou repetir mais uma vez, ó, é Páscoa, é chocolate, é 4x0 pro Fluminense, 0x0 pro Flamengo, tá nas cordas, é pra meter mais, é pra fazer a olhada histórica, Alexander 4x0. Parada técnica, parada técnica. Toca a bola o time do Flamengo lá pelo lado direito de ataque deles, bola rolada pelo meio pro Gerson, ajeitou pra perna esquerda, vem jogando, toca, com Vitor Hugo, ajeita no Matheus França, bateu, Fábio soltou, Fábio pegou! Fábio! Fábio! Fábio, tu é, Fábio! Lembrar pra vida toda! Cruzamento, bola pra área, sobrou pro Ayrton Lucas, bateu cruzado, gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Diminui o Flamengo aqui no Maragana, Ayrton Lucas! Talvez dos jogadores deles, enquanto a torcida grita vice de novo, talvez dos jogadores deles, o único que tenha sido um destaque na final. Mas já acabou, meu amigo! Mas já acabou, 50.46! E ele tá dando o quê? Tá dando lateral pra equipe... Ele vai acabar! Ele vai acabar! O Fluminense é bicampeão seguido do campeonato carioca! O Fluminense é campeão carioca de 2023!